E aí galera, hoje é dia de jogo do Flamengo e eu tô começando o vídeo aqui na mansão porque assim, nós vamos pro jogo e quando eu digo nós, é quase todo mundo, né? Eu, Rafa, Ju e meu pai, nós vamos pra esse jogo. Nós já fomos em alguns jogos do Flamengo, inclusive nós somos pé quente. Ano passado a gente foi no jogo do Tolima, lá no Maracanã, que o Flamengo ganhou de 7x1, eu acho, ou 6x1, não lembro. E também o jogo que o Flamengo ganhou do Atlético Mineiro, né, de virado e conseguiu se classificar lá pra Copa do Brasil pra passar de fase. E eu tô começando um pouco esse vídeo correndo aqui porque acabou de chegar um lanche aqui pra mim, um açaí, ó. E daqui a 10 minutos o meu pai vai tá aqui pra gente sair lá buscar a Ju e a Rafa, que a Rafa tá lá na casa da Ju, não tá aqui. Elas estão lá gravando e a gente vai direto da casa dela pro Maracanã. Pois é, hoje é dia de semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo versus Vasco. Que jogão, gente. Pela primeira vez eu tô em menor número, porque sempre vão mais flamenguistas comigo. Dessa vez não, dessa vez vão 3 vascaínos. Pra quem não sabe, a Rafa é vascaína, a Ju é vascaína e meu pai também é vascaína. Então só eu de flamenguista, né? Falar nisso, eu, ó, já estou aqui quase pronto pra ir pro Maracanã. E eu comprei a nova camisa do Flamengo. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a nova camisa do Flamengo, ó, gente. A nova camisa. Essa daqui parece até com uma antiga que tinha o Flamengo, mas é a nova desse ano. Então eu comprei. E meu pai também comprou a do Vasco. Ó, então essa daqui é a do meu pai e essa daqui é a minha. E como vocês viram, eu não tô com a camisa do Flamengo. E eu também não vou com essa camisa aqui pro Maracanã. Eu vou com uma neutra, uma camisa preta. Por quê, gente? Infelizmente ainda tem brigas de torcida, né? E aí a gente vai descaracterizado. A gente vai com a camisa lisa, preta. E lá quando chegar no estádio a gente coloca a camisa do time. Muitas vezes a gente vai até sem a camisa do time. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro ainda tem muito isso. É um pouco triste, né? Mas é verdade. Opa, olha o que acabou de acontecer comigo. Tomei um banho de açaí. Ah, que raiva. Sério, gente. Me dá raiva quando isso acontece. Eu me sujei de açaí e ainda não mandaram um guardanapo. Ou seja, vou ter que lavar minha mão ali rapidinho. Agora sim, galera. E um detalhe importante pra vocês ficarem sabendo também. Nos últimos jogos o Flamengo perdeu praticamente tudo. Perdeu no início do ano todos os campeonatos que o Flamengo disputou. E também os jogos contra o Vasco e o Fluminense que tiveram recentemente. O Flamengo só tá perdendo. Mas eu confio, tenho fé que hoje vai. Hoje o Flamengo ganha do Vasco. E eu acho que o pessoal vai ficar triste. E a gente vai ficar num setor lá no Maracanã que se chama Maracanã Mais. É um setor onde alguns famosinhos ficam, né? Da última vez que a gente foi tinham vários DJs, alguns MCs famosos. Foi bem legal. E aí vamos ver se a gente encontra alguém famoso lá no dia de hoje. A família dos jogadores também fica numa parte reservada ali desse setor. Então é um setor bem legal e é um setor misto. Onde duas torcidas ficam. A torcida do Vasco e do Flamengo ficam juntas, né? É um setor mais tranquilo ali. Tem muita família. Então é de boa. E não tem briga. O negócio da briga, gente, é mais fora do estádio. E é bem triste também. Porque, sério, pô gente, é esporte, né? Não pode levar a rivalidade a esse ponto extremo. Ó, tem duas camisas aqui, ó. Vasco e Flamengo. Só as camisas são diferentes. Mas é um esporte só. Torcida é a mesma, né? Um torce pra vitória do seu time. Não precisa brigar por causa disso. Inclusive, eu já joguei futebol na base nesses dois times. Tanto no Flamengo quanto no Vasco. E eu nasci flamenguista. Sempre fui flamenguista desde pequeno. E quando eu joguei no Vasco, foi até um dos melhores momentos que eu tive quando jogava futebol. Não sei se conseguimos resgatar alguns desses momentos pra colocar aí agora pra vocês verem. Porque tem muito tempo. Então a qualidade da imagem era bem ruim, né, gente? Mas se conseguiram resgatar, vocês estão vendo aí agora. Se não, deixa pra uma próxima. Agora eu vou colocar outra blusa e vou colocar meu tênis também. Pra eu partir lá pra casa da Ju e terminar de tomar o meu açaí. Porque tá bem gostoso, ó. Uma coisa que eu esqueci de comentar também. Que nesse local onde a gente vai ficar lá, tem comidas liberadas. Então, tipo assim, tem um banquete lá. Você pode pegar várias comidas. Mas isso aí vocês vão ver lá, né? Vocês vão descobrir com a gente. E eu vou mostrar também o ingresso. Olha como é que vem o ingresso. O ingresso é assim, ó. Tá vendo? Do Maracanã Mais. E tá vendo? Bonitão, ó. Nação. Eu recentemente virei sócio torcedor do Flamengo. Aí você deve estar falando. Poxa, Luiz, você gosta bastante de futebol? Sim, eu gosto muito de futebol. Não só de futebol. Eu gosto de vários esportes. Vôlei, basquete, tênis. Eu acompanho vários. Porque eu gosto bastante. Eu acho que depois do futebol, eu venho logo ali bem coladinho com o basquete. Porque eu gosto muito também. Eu sou fã do Golden State Warriors. Um time lá de San Francisco. Inclusive, já fui lá ver um jogo da NBA lá com ele. Já vi outro. Já vi em Orlando também do Golden State. Porque eu sou fã do Stephen Curry, né? Aquela época que o Golden State começou a bombar. Eu comecei a assistir muitos jogos. E aí fiquei acompanhando o time desde então. Sou bem fã também da NBA. Comenta aí embaixo pra eu ficar sabendo qual é o seu esporte favorito. Meu é futebol, como eu já falei. Mas eu gosto de vários. Inclusive, ó. Aqui o bonezinho do Golden State Warriors que eu tenho. Tá vendo o que eu tava falando? Eu gosto também de futebol americano, gente. Futebol americano. Eu sou fã também na NFL. Então eu acompanho vários. Mas hoje é dia de Flamengo. Dia de Maracanã. Partiu. Casa da Ju. Eu já tô aqui com o meu pai. E aí, pai? Placar do jogo. Prefiro não falar. Não, tem que falar. 2x0 o Vasco. 2x0 o Vasco? Por que tu acha que vai ser o Flamengo? Não vai ser. Com certeza vai ser o Flamengo. Eu falei pro meu pai que vai ser 2x0 o Flamengo. E nós chegamos já aqui na casa da Ju. Pra gente ir pro Maracanã. Bora. Bora. E olha só onde já estamos, galera. Já chegamos no Maracanã. Olha só quem tá aqui. Rafa e Ju. Já vai colocar a camisa dela do Vasco. Vamos entrar no estádio. E começar a pegar a comida. Que eu tô com fome. Mas a gente vai pegar o nosso lugar. Vamos pegar a comida de qualquer assim. Aqui não. Só lá em cima. Vamos lá. Chegamos no Maracanã. Vários flamenguistas e também vascaínos. Maracanã já tá ali, ó. E, ó, galera. Aqui a gente ganhou uma pulseirinha, né? Fica de que ovo de qualidade. E a gente vai subir aqui pra ir direto pra onde tem o buffet. E, ó, gente. Aqui que tem várias comidas diferentes. Então vamos comer. Vou mostrar pra vocês o que que tem aqui pra comer. Aqui, gente. Aqui nessa parte que tem as comidas, ó. Aqui, por exemplo, é sanduba. Aí você pode pegar um sanduíche. E tem várias coisas pra você colocar no seu sanduíche. Aqui também tem a parte de sobremesa, ó. E naquela parte ali tem a parte de refrigerantes. E aqui você pode pegar quantas vezes você quiser a comida. É de graça. Então você pega quantas vezes você quiser. A gente vai pegar agora. Tô esperando a Rafa e a Ju voltarem no banheiro. Tava que foram no banheiro. E aqui tem snacks, ó, galera. Eu peguei azeitona. A Rafa pegou cachorro quente. A Ju também. Isso, Ju. A Ju já tá devorando já. Já tá devorando. E tem salgados também ali, galera. Salgados, ó. Salgados, irmão. Que você gosta de joelho. Eu vou pegar também. E olha só, gente. O Maracanã tá enchendo ainda. Tem muita gente chegando. E estamos comendo. A Rafa ali comendo o salgado dela. Eu tô comendo caldo de feijão e Coca-Cola. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo. Os times já estão aquecendo. Cadê o Gabigol Pedro? Tá ali. Mateuzinho. A Rascaíta. E a gente não para de comer, né, namorada? A gente tá comendo muito. Olha o que o Luiz trouxe pra mim. Eu trouxe um brigadeiro pra ela. Ele é um fofo. E a Ju adorou esse risoto, né, Ju? Gente, tá muito gostoso. Eu sigo o que eu pego. Meu pai já tá com um macarrão aqui. Além disso, ele tem outro prato ali embaixo. Risoto. Risoto também. De bacalhão. Faltam os 20, 30 minutos pro jogo começar. A gente vai começar dançando, gente. Pensar que... Os times estão entrando. Os times estão entrando. E a Juiz trouxe pra mim. Os times estão entrando. E a Juiz traga a chance. Sempre estaremos contindo. O meu bando salado.. O jogo começou, galera! Começou, dois minutos de jogo, 0 a 0. E aí, pai? Muito bom! O Flamengo empatou! O Flamengo empatou, galera! 1 a 1! 1 a 1! O Flamengo virou! E aí, Ju? 3 a 2! 3 a 2! As vascaínas estão tristes! Vai acabar! 2 a 1! 2 a 1! 2 a 2! 3 a 2! 3 a 2! 3 a 2! 3 a 2! Deu certo! O Flamengo ganhou! Vocês viram aí, mesmo com os últimos jogos, com derrotas, né? O Flamengo perdeu para o Fluminense, perdeu para o Vasco! Nesse que era o jogo mais importante, que valia a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu! Vocês viram aí que a Rafa e o Ju ficaram um pouquinho tristes, meu pai também, né? Que eles são vascaínos! E a torcida do Flamengo saiu feliz! Deu muito certo! Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram de ver, assim, a nossa rotina, o que a gente faz quando a gente não tá gravando, comenta aqui embaixo que eu posso continuar postando vídeo aqui para vocês desse tipo! Se inscreve também para não perder os próximos! Um super beijo e tchau!